E aí! Fala, galera do Vícius! Beleza? Bem-vindo a mais um dos meus XProGamer E galera, manos Hoje nós temos um jogo maravilhoso chamado Ford Horizon 13, galera, manos Estou aqui com vocês, com o nosso camarão Que foi o veículo que nós acabou de personalizar Um pouquinho cedo, mas Mano, olha só que lindo ele ficou no sol, mano Olha só o destaque que ele dá no sol Com essa roda preta, com esse... Mano, olha só esse capo preto também Um aerofólio preto eu punhei no detalhe Mano, ficou muito lindo, mano Muito lindo mesmo Vamos aqui dar uma aceleradinha nele Só pra vocês conhecerem mais ou menos o carro Porque nós já vamos fazer já uma corrida E vamos ver se ele vai dar conta dos carros Vamos ver se o carro vai dar bom, mano Olha só como ele ficou Mano, ficou uma lindeza, mano O que vocês acham? Vocês acham que vão dar pau aí Em Lamborghini? Com motor de Lamborghini? Porque aqui, mano, tá um motorzão de Lamborghini, mano O carro ficou muito estável também Eu curti demais Mano, o carro tá correndo, tá muito estável, ó Mas tá muito de boa Agora vamos ver, mano, se ele vai dar conta Eu percebi que ele tá demorando muito de mudar de mapa Tá demorando muito de conseguir limitar a marcha Mano, eu não sei muito o que fazer, mano Porque aqui eu não entendo na parte de personalização extrema no carro, né, mano Aqui na parte de tunar o carro A única coisa que eu sei é vir aqui, ó Altura do carro, diminuir E já era, mano Já aplica e já vai embora Mas aqui é essa parte de mexer em marcha Tudo, pá Deixa eu ver aqui Se dá uma aumentadinha aqui Vamos ver aqui Ó, aqui já não rola direito, mano Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó, mano, tô conseguindo arrumar Ó, tô conseguindo arrumar, hein Ó, 384,8 Vamos, 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 vambora Vamos, vambora Ó, 386 E aí, acho que agora não muda mais nada Muda mais nada, não É, então ficou É, então ficou É, vocês podem ver que deu uma melhorada Acho que agora na aceleração ele vai tá bom Mano, tô até vendo o Pedrão vir me criticar, mano Porque, mano, eu não manjo nada disso, mano O Pedrão manda, mano O Pedrão é meu mecânico O Pedrão é meu mecânico Mas, é isso aí, profecias, mano Já deu pra ver que o carro ficou bom Dá uma melhoradinha boa Deu também uma melhoradinha também na aceleração Então, já vamos aqui vir e aplicar, mano Porque aqui eu não sei mexer mais em nada Vamos aplicar aqui Vamos ver se o carro deu uma melhoradinha, né, mano Vamos ver se o carro melhorou Ah, melhorou um pouco, mano Pra falar a verdade, hein Dá uma melhoradinha boa, mano A parte de dentro dele Bonita também Aquela que a gente tinha visto Fica tudo aceso, mano Os botões, né Mano, eu curti demais o carro Achei muito da hora Agora, vamos ver se na corrida Ele vai dar conta dos carros, mano Na corrida normal Não sei, mano Não sei se eu vou conseguir me sair bem Porque no próximo vídeo Eu tô aprendendo a fazer Golias Com carro tudo no mínimo, mano Tudo no mínimo Vai ser com centração Vai ser sem freio ABS Não sei se vou me dar bem Não sei, mano Não sei se eu vou fazer realmente isso, mano Senão vai ver outro conteúdo Mas, vamos aqui organizar esse evento Vamos ver que já é em exibição E vambora, mano São 6,6 km Então, vamos ver Já estamos aqui com o nosso Camaro Irochi Z De 1990 E pra quem não assistiu o vídeo de manhã, mano Vai lá assistir E dá lá, mano Seu palpite de que ano ficou o carro E também da nota da personalização O que vocês achou do carro Eu achei muito bonita Super bonita mesmo Então, agora vamos ver se valeu a pena A nossa personalização Vamos ver se valeu a pena A nossa expectativa Tomara que Deu certo, né, mano Tomara que deu certo Lembrando que vai ser chovendo Ó, vai ter Viper Vai ter bastante carro aqui, mano Vai ter bastante carro Então, vambora Bateu, bateu 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.